Fique em tempo! É meia-noite, tá me ligando Perdeu o sono, ou tá sonhando Você agora, tá embaçando Fica no pé, me sufocando Tá explicado, o seu descaso O tempo todo, deixa no foco Minhas mensagens, não visualiza Já entendi E vou sair com as amigas Só de calma, não se senta curtindo sim Tô indo pra balada, isso tá bom pra mim Por que você não deixa, vá? Por que você não deixa, vá? Faz que a amarela, isso tá curtindo sim Tô indo pra balada, isso tá bom pra mim Por que você não deixa, vá? Por que você não deixa, vá? Oh, oh! Bora pra balada, Jússi, não é? Pra falar a verdade, eu gosto é de um beijo porvão, Sra. Maria Eu adoro gringo, qualquer lugar é bom Fique em tempo! Todo mundo vai dançar assim, autorizando bem Yeah, yeah, yeah